Olá, tá começando mais um Minas Rural? Bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver... Governo de Minas reforça a campanha pelo reconhecimento do modo de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio da humanidade pela Unesco. Em matéria, inaugura micro-usina fotovoltaica em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Na receita tem massa caseira com molho bolognese, aquele prato que não tem erro. O governo de Minas está em campanha pelo reconhecimento do modo de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio e material da humanidade pela Unesco. Para dar um gás nessa campanha, o comitê que foi criado exclusivamente para gerir essa questão se reuniu no dia 19 de outubro no Palácio da Liberdade. A data também foi marcada por uma grande feira da agricultura familiar na Praça da Liberdade. O governo de Minas está em campanha pelo reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio da humanidade pela Unesco. A avaliação da candidatura brasileira ao reconhecimento vai ocorrer durante a 19ª sessão do Comitê Intergovernamental da Unesco na primeira semana de dezembro em Assunção, no Paraguai. No dia 19 de outubro, o comitê gestor que trabalha por essa candidatura se reuniu no Palácio da Liberdade para discutir as ações da campanha. A proposta foi apresentada junto à Unesco pelo IPHAN, que é o responsável pelo contato da candidatura internacional, mas a elaboração da proposta, tudo foi feito via Secult e EFA, ainda no ano 2022, que levou essa proposta para o IPHAN. Atualmente, num tempo, inclusive, recorde diante das tratativas para esse tipo de reconhecimento, o processo andou bem na Unesco, já teve o processo de análise e diligências. Agora, estamos na expectativa para a reunião que vai ter no Paraguai na primeira semana de dezembro, a 19ª reunião, em que vai ser deliberado sobre a inscrição ou não do Queijo Minas Artesanal na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade. E a nossa expectativa é que ele seja, de fato, inscrito. E seja o primeiro bem alimentício do Brasil a ser inscrito nessa lista de patrimônio mundial. E que não é um bem qualquer, que vai ser o primeiro que vai levar não só o nome do Brasil, mas especialmente o nome de Minas, porque o registro é os modos de fazer o Queijo Minas Artesanal. Que é um reconhecimento mundial a uma cultura, uma tradição que a gente já reconhece e valoriza muito, que é a produção dos nossos queijos artesanais aqui em Minas. Então, para nós é uma alegria ter a união de esforços com a Secretaria de Cultura e Turismo, IEFA, CEAPA, EMATER, Instituto Periférico, Frente da Gastronomia, associações de produtores, SEBRAE. Então, é uma infinidade de parceiros em prol do objetivo em comum. E a gente tem uma expectativa muito grande que, em dezembro, nós vamos alcançar esse título, que vai trazer mais visibilidade, mais promoção e valorização dos nossos queijos artesanais em Minas Gerais. Então, nós estamos muito alegres de fazer parte desse grupo e estar ajudando aí nesse grande objetivo que nós estamos buscando. Para nós, isso é de grande importância. Não só para reconhecer o nosso produto como patrimônio, mas como abrir mercado, abrir possibilidade, buscar soluções de mercados internacionais, algo que a gente vai buscar com toda certeza. E o que ocorre é que a gente está sendo visto. Nós, produtores, conseguimos colocar nosso queijo no mercado com mais facilidade. Estamos sendo procurados para levar queijo a lugares que a gente nem imaginava. Ou seja, essa candidatura já está trazendo resultado e é de uma importância inigualável para o produtor rural. Isso, inclusive, é fruto de uma política pública do Estado de Minas Gerais, que começou ainda em 2002, com o registro inicialmente dos modos de fazer o queijo artesanal do Serro. Posteriormente, a coisa cresceu com o registro nacional também, fruto ao IPHAN, dos modos de fazer o queijo Minas artesanal. E, ao longo desse tempo, os modos de produção, a relação com os produtores, a disseminação do queijo Minas artesanal, a sua regularização e sua presença nos mercados e nas mesas tem crescido cada vez mais. De forma que, para além desse consumo de produção, a relação, inclusive, turística das regionalidades, da diversidade da nossa produção, tem sido cada vez mais conhecida, difundida. E a gente entende que, com o reconhecimento mundial, essa tradição mineira também vai ser, cada vez mais, ter outro olhar também para as nossas regiões, para as nossas diferenças locais, também potencializando não só o acesso desse produto maior, como também o acesso às localidades, com os produtores e suas regiões também como objeto de conhecimento turístico também. Uma das ações da campanha, pelo reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal, como patrimônio da humanidade pela Unesco, foi a realização de uma grande feira da agricultura familiar, na Praça da Liberdade, também no dia 19 de outubro, que reuniu 24 produtores das 10 regiões queijeiras de Minas Gerais, Serro, Serra do Salitre, Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, entre Serras da Piedade Alcaraça, Serras de Bitipoca e Triângulo Mineiro. A feira trouxe também outras delícias típicas da agricultura familiar mineira para o público da capital, como café, quitandas, além de frutas e legumes. A feira é uma realização da Emater Minas, que presta assistência técnica e extensão rural a mais de 350 mil produtores rurais em todo o estado. Na produção de queijo, especificamente, a empresa atua junto aos produtores na valorização do modo tradicional de fazer queijos artesanais, na caracterização das regiões, na orientação das boas práticas de fabricação até a comercialização das iguarias. A Emater sempre esteve ao lado dos produtores de queijo. Hoje nós temos uma equipe de técnicos espalhada por todas as regiões queijeiras. Esses técnicos apoiam os produtores de queijo em todos os momentos, desde a produção do leite até a parte da fabricação do queijo. Essa equipe é composta por 10 pessoas. Essas pessoas estão na canasta, estão no Serro, estão no Cerrado. E a gente tem participado e levado esses produtores para participar de feiras, de eventos, de missões. Então a gente espera que com esse trabalho que a Emater faz em todo o estado de Minas Gerais, hoje nós estamos em 817 municípios, cada vez mais nós estamos incrementando a cultura queijeira no estado de Minas Gerais. Em 2002, o modo de fazer o queijo Minas Artesanal foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais e, posteriormente, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, desde 2008. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mas quer comigo que a gente volta em instantes. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais, é do campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br Os impactos da mudança climática, como promover a agricultura familiar e todo o setor agropecuário no Vale de Jequitinhonha, esses foram alguns dos temas debatidos durante o encontro do Vale, que foi promovido pela Embrapa em parceria com a Emater Minas. Durante o evento, também foi entregue aos produtores a caracterização do queijo cabacinha. O Vale do Jequitinhonha, região marcada por desafios, mas também por grande resiliência, recebeu um importante encontro do agronegócio. Com a participação de mais de 300 pessoas, entre produtores rurais, extensionistas e autoridades de 20 municípios, o evento teve como foco o aprimoramento das práticas agropecuárias da região. Durante o encontro realizado em Itaobim, quatro painéis diversificados apresentaram cases de sucesso de produtores locais e promoveram debates sobre como enfrentar as adversidades climáticas, diversificar a produção e fortalecer a agricultura familiar sustentável no Vale. O diretor de infraestrutura da Emater Minas, Vitório Freitas, abriu o encontro, destacando a necessidade de gerar desenvolvimento social e econômico para a região. O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões que mais preenche os requisitos ambientais, que mais tem batido isso na questão, então isso precisa ser explorado, precisa ser divulgado, precisa ser anunciado, precisa ser explorado com desenvolvimento, com forte sustentabilidade, ou seja, o Vale do Jequitinhonha cumpre o seu papel da sustentabilidade. Agora nós temos que fazer o outro lado, produzir, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas, isso é fundamental. A Embrapa, parceira da Emater na realização do evento, fomentou o empreendedorismo e a implementação de tecnologias adaptadas ao semiárido para aumentar a produtividade na região. Contro do agronegócio do Vale do Jequitinhonha aqui em Itaubim, que a gente é mais uma etapa nesse processo, é a construção de uma história para promover o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Nós estamos numa região que é semiárida, semiárido mineiro, semiárido brasileiro. Toda região semiárida, ela tem alguns desafios. Um deles é a situação climática, a questão de chuvas, de precipitação, de regularidade de índices pluviométricos na região. No entanto, se a gente com esses desafios, trabalhando da forma correta, com gestão adequada, com empreendedorismo, com inovação tecnológica, a partir de resultados da ciência, da pesquisa, a gente com as tecnologias corretas, nós podemos sim produzir com qualidade no Vale do Jequitinhonha. Um dos pontos altos do encontro foi a apresentação do resultado do estudo de caracterização do queijo cabacinha. A pesquisa, conduzida pela Epamig, em parceria com as Universidades Federais de Minas Gerais e São João del Rey, começou a ser traçada em 2021. O objetivo foi analisar e descrever as propriedades químicas, físicas e sensoriais do queijo, visando o entendimento científico das características específicas de produção. Um passo crucial para regulamentar a identidade e a qualidade desse queijo tradicional no Vale do Jequitinhonha. Para esse objetivo se concretizar, o trabalho da Emater foi fundamental, desde a obtenção de recursos via emenda parlamentar, destinada pelo deputado estadual Carlos Henrique, até a capacitação dos extensionistas, responsáveis por manusear as amostras coletadas em 30 municípios da região e enviá-las para análise. É uma questão histórica que, desde pequeno, eu ouço falar que é necessário a gente regularizar o requeijão moreno do Vale do Mucuri, o cabacinho aqui do Jequitinhonha. E nós estamos, passo a passo, caminhando nessas entregas do governo do Estado, conseguindo apoiar o setor produtivo nos queijos artesanais de Minas, que são cada vez mais valorizados, mundo afora. Então, a gente precisa tratar com carinho essas temáticas para a gente colocar o nosso produtor rural no caminho da promoção, do desenvolvimento, do progresso. E são etapas importantes que nós vamos vencendo aqui. Na verdade, agora, nós vamos para o regulamento técnico do IMA. O secretário Thales fez o compromisso aqui, inclusive, de tentar agilizar esse processo para ainda esse ano. Nós temos essa publicação ainda esse ano, porque vai permitir os produtores do queijo e cabacinha regularizarem seus produtos, inclusive podendo entrar no É do Campo, no nosso marketplace da agricultura familiar, para a gente vender esses produtos de forma online, sendo expedidos aí para todo o Brasil, com o selo também da lei do deputado Zé Silva dos queijos artesanais. Então, a gente consegue dar essa liberdade para os produtores de queijo promoverem os seus queijos, valorizando o seu produto e abrindo mercados para ele, Brasil afora. De forma simbólica, a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais entregou o documento ao produtor José Valério, que também é presidente da APROCAG, Associação dos Produtores de Queijo Artesanal Cabacinha, do Vale do Jequitinhonha. O queijo cabacinha, ele é produzido com leite de vaca, cru, mas massa cozida. Faz parte das nossas tradições, da nossa cultura, produzido há mais de 80 anos aqui no Vale, e é um produto muito versátil, ele pode ser comercializado fresco, temperado, recheado e maturado. As expectativas para os momentos que virão com a legalidade, para que deva acontecer ano que vem, é a questão de busca de novos mercados, que são mais exigentes. O produtor de agora para frente vai ter que se profissionalizar, trabalhar boas práticas de ordem, boas práticas de produção. A gente vai estar muito ligado à questão ambiental, bem-estar animal, para que seja um produto que tenha vínculo com as boas práticas que o mercado exige. E agora trabalhamos no regulamento junto ao IMA para termos mais de 160 famílias beneficiadas com essa produção que é feita há muitos anos aqui nessa região e que agora tem destaque e vai ter valor agregado e o produtor poder vender no Brasil inteiro. Então eu acho que o dia 23 de outubro de 2024 vai entrar na história do Vale de Actionha, o dia que nós libertamos o queijo cabacinha para ganhar o mundo. E a gente confere agora os destaques da nossa agenda. No dia 29 de outubro, à 1h30 da tarde, tem seminário de fruticultura em João Molevade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente. Mais informações no escritório local da IMATER. No dia 9 de novembro, tem o 8º Concurso Municipal de Qualidade de Café do Alto Jequitibá, no Centro de Eventos Mariano, a partir das 3 da tarde. Durante o evento, haverá ainda a edição especial da nossa feira. Entre os dias 12, 13 e 14 de novembro, tem o 3º Icafest, Festival do Café de Ibirassi, no Centro Ibirassense de Eventos e Lazer. O encontro vai reunir amantes de café, produtores, técnicos, baristas, para troca de conhecimentos e experiências, além de sediar a final do concurso de qualidade de café da cidade. A entrada é gratuita. A gente faz um intervalo bem rapidinho agora, mas fica comigo que a gente volta em instantes. Gerar energia a partir da luz do sol. A IMATER Minas inaugurou a sua primeira micro-usina de geração de energia fotovoltaica em ponto dos volantes no Vale do Jequitinhonha. A usina faz parte da estratégia da empresa de gerar energia para suprir a sua demanda de forma sustentável. Sol intenso no Vale do Jequitinhonha. Se antes a incidência solar era sinônimo apenas de calor, agora também passa a simbolizar inovação e economia sustentável. Construída em uma área de 800 metros quadrados, a primeira micro-usina de energia solar fotovoltaica da IMATER Minas foi inaugurada em ponto dos volantes na última quarta-feira, dia 23. Ao todo, 192 placas solares contendo micro-células feitas de silício captam a luz do sol e a convertem em eletricidade, alinhando o desenvolvimento às práticas ecologicamente corretas. A elaboração e a execução do projeto foram custeadas com recursos próprios da empresa. Podendo gerar uma economia de quase R$ 80 mil por ano, a perspectiva é de que o investimento traga retorno em médio prazo. Garantia de 25 anos. Garantia, ou seja, com a manutenção que ela vai ter, ela pode gerar por 30 anos, 40, 50 anos. Ou seja, é um recurso aplicado que vai ser recuperado em um tempo curto em relação à garantia dessa usina. A usina construída pela IMATER Minas é conectada à rede de distribuição da CEMIG e integra o sistema de compensação de energia elétrica. Desta forma, o que é produzido aqui em ponto dos volantes pode gerar descontos na conta de luz, reduzindo os custos de energia elétrica em até 65% na unidade central da empresa em Belo Horizonte. A inauguração e o funcionamento dessa estrutura é um passo importante em direção à autossuficiência energética e à redução de custos operacionais da empresa. A gente quer usar isso como um exemplo para o produtor que ele também pode investir em usina fotovoltaica para gerar sua própria energia limpa. E quando ele gera mais energia do que ele consome, ele ainda pode gerar um crédito de energia que pode gerar uma renda extra para ele. É uma oportunidade que a legislação traz que a gente pretende vislumbrar junto ao produtor rural também nos próximos meses e anos aí para frente. A estrutura, que começou a ser construída em 2022, tem capacidade para produzir cerca de 14.500 kWh por mês, o que em média equivale ao consumo energético de 80 residências. Com a inauguração, o compromisso de ampliar a utilização de fontes de energia limpa já aponta para novos caminhos. A gente tem procurado, né, algum município que tenha igual aqui um escritório de Amaté, um espaço para poder a gente instalar mais uma segunda usina fotovoltaica para completar exatamente essa necessidade de energia que a gente tem lá. Isso já está nos planos, já está no orçamento e em breve nós devemos anunciar assim que tiver isso aí. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato massa caseira com molho boloesa. Sabe aquela receita que não tem erro? Então anota aí. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou a Ana aqui do Instituto Gourmeta e sou su-chefe no Largo de Zé Lido. Hoje para vocês eu passo uma receita de pasta, macarrão artesanal ao molho boloesa. Para a nossa massa, inicialmente, a gente vai precisar de 454 gramas de farinha de trigo, peneiradas, 30 ml de azeite e 4 gramas. Além disso tudo, nós vamos acrescentar sal a gosto. Para a nossa massa, a quijola já vai. Com todos os ingredientes, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a atenola bacia e ir mexendo com a ponta dos dedos a fim de dissolver toda a massa. Aí agora, a gente vai virar a massa na mesa para terminar o processo de dissolva dela. Aqui, olha como ela fica quebradista por causa da resistência do amido. Você vai fazer um processo que chama hidratação do amido. Você vai pegar uma vasilha de água, você vai virar na sua mão, não vai direto na massa, vai virar na sua mão e estegar. Por quê? A hidratação, ou seja, a água presente na sua mão vai ser transferida para a massa e vai ajudar nesse processo de quebra de resistência do amido. Massa sovada, você vê que ela já está bem mais elástica, ela não está quebrando o seu mente. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar o plástico e o filme e vamos envolver toda a nossa massa e deixar ela descansada por uma hora. O pãozinho está começando a empilhar a frotinha aqui. Aqui é a hora de você começar a fazer o pinguim frito. Acabei de jogar a água. Um pouquinho de água no meio para engolhar e continuar fritando. Deve ser a porração do pinguim. Agora que a gente já viu que está bem frito, colocou um pãozinho, a gente vai tirar um pouquinho. reservar para usar na decoração. Agora a gente vai acrescentar a carne, a bem o bacon bastante aqui no meio. Acrescentar a carne para ela começar a durar aqui. quebra ela toda e vamos usar essa porra do bacon para fritar a carne. Com a carne selada agora, o bacon já misturado no meio dela, a gente vai pingar um pouquinho de água nela para ela começar a cozinhar e junto com essa água a gente misturou um pouco de tempero para que ele possa aderir à carne. Agora é esperar o cozinhar da carne no tamanho de pombeio. Agora que a gente já adorou os 500 gramas de carne e os 200 gramas de bacon, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui o meio da carne e vai jogar a nossa cebola e o alho aqui no meio para desfazer. A gente vai dar um pochinho a mais o nosso molho. Vamos colocar o nosso tomate. Vamos colocar a cenoura aqui no meio. Pela da dos ingredientes. Carne cozida, tomate e cebola que já murchas vamos virar a passada. Deixa eu pegar aqui, já toda a extensão. A gente picou a toda a carne. Nosso molho está cozinhando, nossa massa já descansou. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a massa e vamos cortar. Primeira coisa, colocar o farinha à mesa onde você vai trabalhar. abrir a massa vamos pegar o rolo e vamos começar a abrir. Abrir a massa o máximo possível deixando de forma. O que você pode fazer? Primeira coisa, você pode tirar as rebarbas você vai pegar e vai fazer um rolinho. Aqui, olha. Olha o rolinho. Vai fazer um rolinho com a massa. Aperta a pontinha faz o corte até embaixo. Aperta a pontinha corte até embaixo. aqueça no canal. Nossa massa já está cozida. Agora a gente vai tirar ela do fogo passar para uma vasilha que é onde a gente vai transferir para o nosso empratamento. E agora daqui é a hora da brincadeira. Você pode colocar manjericão, tomate sereide, bacon, queijo, já vai ter o seu gosto, já vai ter a sua criatividade. Chegamos ao fim de mais um Minas Rural. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever essa edição do programa, as anteriores também, lá no nosso canal do YouTube. É só procurar por Minas Rural na plataforma e se gostar do conteúdo eu te faço convite de fazer parte da nossa comunidade, se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos, além de deixar um comentário para a gente saber a opinião de vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho